Daqui a pouco nós vamos até explicar pra galera o que é a aurora, porque a aurora é foda ter a certeza que vai ter, tem que ir acompanhando, tem a previsão É estatístico, tem a previsão, mas ela não é distante É praticamente, eu tava até falando com uma colega minha de meteorologia, que ela estuda isso Aí eu pedi pra ela me trazer alguns modelos, pra rodar modelo de matemático, computacional, da evolução das auroras Pra mostrar pra galera, como é que o pessoal estuda isso de maneira científica Aí depois vou até publicar lá os vídeos, os códigos Python e tal É igual prever clima, cara, previsão do tempo Só que aí você tá mexendo com o clima espacial ainda, né? Que é mais, talvez, é mais imprevisibilidade ainda do que o clima nosso, né? Exatamente, na média, quanto mais tempo você ficar lá, maior a chance de você observar, né? E o ideal, assim, não tem um mês ideal pra observar Mas tem alguns filtros que você pode fazer Tipo, de setembro até abril, você vai ter o inverno Sim Entendeu? Aí, geralmente, a galera faz as excursões até março Aí faz em outubro até março, entendeu? Pra ter uma chance grande Porque, inclusive, a noite é muito grande, né? No inverno Aí a chance é muito maior de ver, né? Mas, por outro lado, embora a noite seja grande Então você, sei lá, o sol tá... Em dezembro, o sol tá nascendo 11 da manhã e se põe 3 da tarde E o resto de noite É quase o sol... É o sol das 10 Sol das 10 Mas aí, por outro lado, o clima fica mais pesado Então você tem nevasca, muita neve, muita nuvem É mais extremo, né? E aí fica também difícil de observar a aurora por conta disso Então, geralmente, quando pega esses meses mais... Começando a sair do inverno, você tem um pouco mais de tempo de sol E aí o clima fica um pouco mais regular Aí é mais chance de ver a aurora Mas aí também começam as chuvas E tem meses que você tem ali, tipo, 15 dias de chuvas Aí é aleatório Cara, e o clima lá é bem bizarro Tipo, em questões de 5 minutos, muda tudo Muda tudo, né? É bem diferente, né? Se tu ficar parado... Cara, é inacreditável Você nota, é uma das primeiras coisas que você nota Se você ficar parado olhando para o céu, assim Você vê aquelas quantidades de nuvens chegando rápido, assim, passando Vem, assim, fecha, chove e vai embora Assim, em questões de 10 minutos Aí tu fica, caramba, como assim? E aqui, quando a gente olha para o céu e fica parado olhando, assim Tu vê que a nuvem chega, demora, fica É lá, é onde passa isso, né? E lá tá tendo, aí eu li agora, tá tendo o vórtice polar, né, cara? Tá frio pra caramba Não sei se você viu lá na Suécia, bateu o recorde Menos 48, menos 50 Por conta desse vórtice polar aí, né? A aurora é pura física quântica É, né? Pura física quântica Explica aí para a galera, como que surge a aurora aí, para o pessoal entender Em termos de tempestade solar? É porque, assim, a aurora... Vamos lá, o que é uma aurora boreal? O que é uma aurora boreal? É basicamente, do ponto de vista científico É basicamente a interação de partículas carregadas Podem ser prótons, elétrons, íons, né? Com as moléculas e as substâncias da atmosfera Que ioniza, né? Bate, arranca ali Excita, na verdade, os átomos Da atmosfera E quando eles descem Um salto eletrônico que fala Um salto quântico Quando eles descem de nível, eles emitem um fóton Porque, assim, você tem a teoria da radiação Da interação matéria e luz O básico Você tem um átomo de hidrogênio Um próton Um protinho Quando você joga uma luz nele Dependendo da frequência da luz Você excita esse átomo, certo? Então ele sobe as suas camadas eletrônicas É igual o ensino médio Que a gente aprende aquele princípio de explosão de Pauli, né? Aí você jogou um pacotinho de fóton ali E você excitou o átomo Show Em algum momento, ele vai decair Eu lembrei do horário prazer Em algum momento, ele vai decair E a gente tem isso definido em laboratórios De estudos, assim, de século até Ah, se o átomo de hidrogênio O elétron cair da camada 3 pro 2 Vai emitir um fóton com 656 nanômetros De comprimento de onda Não sei o que Na aurora é a mesma coisa É a mesma coisa E o que define a cor São os comprimentos de onda, né? Então, é literalmente ali o oxigênio Essas partículas carregadas Que vêm do Sol Aí eles Elas acabam se aglomerando Por conta do campo magnético Isso, o campo magnético guia, né? As linhas guiam E aí cria uma espécie de concentração Pra ter essa interação E excitar esses átomos Mas é interessante notar Que não é as partículas Que interagiram e gerou a luz Ela interagiu Excitou os átomos E depois Quando eles voltam Nos estados fundamentais É que eles liberam A luz com o comprimento de onda Que pode ser verde, rosa Vai depender De acordo com o elemento químico, né? Exato E é bem parecido com Luminescência atmosférica Aquelas fotos do espaço Que a gente vê Já viu? Da ISS e tal Em Marte chegou a ver a notícia Marte está brilhando verde É isso, eu vi, claro Eu até fiz um vídeo também Ali não é a aurora boreal É luminescência atmosférica Porque a aurora está exatamente Relacionada Com esse efeito aí, né? Com o efeito do Sol E o campo magnético Agora, em Marte, por exemplo Aquele verdinho Que a galera observou Com os telescópios O Hubble e tal A diferença é que Na verdade Você tem ali Partículas que são carregadas Pelo vento sazonal de Marte Aí elas são carregadas Para os polos E interagem com Uma fina atmosfera Que ainda tem ali Fazendo a mesma coisa De combinar e descombinar Ali os elétrons Dos átomos E aí gera essa luz também Mas é diferente É diferente o efeito, né? E aí o lance de estar O Sol está caminhando Para o máximo da atividade Se tiver uma maior explosão Aumenta a chance, né? Ou aumenta pelo menos A abrangência da Porque tem um negócio legal Da aurora também Que é o seguinte Se você ver os mapas Ela é uma Oval, né? Ela tem uma forminha oval assim E ela não pega o polo Sim, sim, sim O polo meu é um buraco Aí ela pega O círculo polar ali mesmo, né? E aí quando você tem Essa descarga maior aí Esse negócio dá uma aumentada, né? Então Pelo que eu fui ver Nos modelos Não é que vai ter Mais auroras Ou menos auroras Por conta das tempestades Não, mas ela pode ficar Mais intensa, né? Mas ela pode ficar mais intensa E aí vem aquela Que é bonita Que é assim É relativo, né? A questão estética, beleza Eu a Que dança Aquela Não, a colorida Que vem rosa Que você vê várias cores Rosa, verde, vermelho Azul Parece um arco-íris Aquela ali Aquela ali Você tem mais chances de ver Quando você tem Essas tempestades mais fortes Direcionadas e tal Isso Agora Mas porque Isso pode acontecer E no dia tá nublado Esse que é o problema Mas às vezes é forte o suficiente Pra quando está Pode ser que Esteja nublado Mas as nuvens Não estão muito densas Então você vai ver nuvens E também vai ver aurora junto Entendeu? Isso Não, é isso mesmo Não, mas aí Se você ficar acompanhando ali As explosões solares Você tem uma grande ali A chance de ter uma intensa É melhor Não, com certeza Com certeza Com certeza Se tiver uma injeção De massa coronal Então melhor ainda Não, tem que Na verdade tem que ter A injeção de massa coronal Porque você tem um fluxo ali De partículas Vai vindo naquela direção No buraco do sol Não lembro O buraco do sol O buraco do sol Que viralizou Aí tem um outro aí Tá com outro buraco aí Tá com outro buraco Tá, tá É não Agora vai ter direto Né cara Então O buraco do sol Que não é buraco Né Eu até cheguei a fazer vídeo Daquilo também Ali a gente tá Vendo uma perspectiva Bidimensional Da coroa solar Que não tem Um aspecto Esférico Isso Ele tá esférico ali Porque eu Tá observando por um filtro Que pega a camada De transição entre a cromosfera Que é a parte mais externa do sol E a coroa A coroa É aquilo que a gente vê No eclipse Que é totalmente irregular Por isso que a gente chama De buraco coronal Na verdade Exatamente Mas não é exatamente O sol É a parte mais externa É a coroa É porque Até explicar Porque o nome correto É esse É buraco coronal Você vê em qualquer lugar Coronal hole Que eles chamam É mas aí A internet A galera faz Não vai valer a pena Você tem que falar É buraco no sol Aí a galera Pô Cara Pior que eu já vi Eu vi até a galera De fora do país Fazendo isso Mano Que que é isso Tipo Botou Galera O sol não tá ok Aí botou o sol Com a parte escura No meio E aí as pessoas acham Que aquilo ali De fato é o sol inteiro Completo Tem um buraco No meio furado Que um ET chegou ali Entendeu Mas a questão é Aquele buraco ali Por ter Por você ter ali Uma diferença de temperatura Que aí fica um pouco mais frio Isso permite uma passagem Pra você ter um fluxo De partículas É o buraco Acontece isso Na verdade Exatamente E aí Esse fluxo Vem direto aqui pra terra E aí Deixa a aurora Mais intensa Deixa a aurora Mais intensa Legal Agora Aquele lance de Pode ter aurora No Brasil É a mesma É a mesma coisa Que dizer que Sei lá Tem chance de nevar Lá no Rio de Janeiro Também É É então Muita gente pergunta Pode ter aurora No Brasil Aliás Uma pergunta Que já fizeram aqui A gente fala muito Da aurora boreal Que é a aurora Boreal galera Quer dizer No norte Aí fala assim Ah não tem aurora austral Tem ué Tem Tem também Aliás o pessoal Que fica naquele Naquele ice cube lá Aquele observatório De neutrinos Isso De neutrinos Eu sigo um daqueles pesquisadores No twitter E tem um que sempre posta A aurora Que ele vê lá na Antártica Agora Por que Que Não é tão falado assim Porque aqui no hemisfério sul São pouquíssimas pessoas Que habitam Essa região Onde tem aurora Diferente do hemisfério norte Que tem muito mais Uma população muito grande Tem a parte cultural E a antiga Tem a parte cultural Antiga Tem histórias ali De lendas E mitos Tipo as auroras Na verdade Eram os deuses Na guerra E aí Você pega até o pessoal Lá da própria cultura viking Por exemplo Que viviam ali Naquela região Não tem um registro Eu não achei Eles não chegaram a ver? Não Eu não achei nenhum registro histórico Sobre qual era A interpretação deles Que eles davam pra aurora Pra aurora Entendi Certamente eles viam Aí uma das hipóteses Uma das hipóteses É de que Provavelmente Pra eles Era tipo a dança Da guerra Digamos assim Dos deuses Então tava Sei lá Oldentor Galera lá Guerreando E aí surgia Essas auroras Mas isso é uma hipótese É Porque eles não Eles não tinham nada Eles não anotavam Eles não anotavam Eles tinham só Aquelas runas Que eram de certa maneira Uma forma de escrita Mas na Noruega Você consegue ver a aurora também Tem lugares ali Que você vê a aurora Claro E é por isso E aqui no sul Até o pessoal perguntou Se o Ushuaia Dá pra ver a aurora Acho que o Ushuaia Não dá É fora Dá não É fora Você tem que estar ali No círculo polar Ali que você vê Aquele negócio Agora Quando tem Determinados Quando é muito forte Dá É isso que eu ia falar Vai ter momentos Mais raros Na história Isso E que você pode ter Chegando ao sul Ali do nosso continente Que eu ia falar Isso aí Porque a gente tem Esses eventos Por exemplo É o evento de Kereton Lá em 1859 Foi registrado a aurora Em latitudes Mais intermediárias ali Aí teve um outro evento Lá em O Kereton Em 1859 Teve um em 1862 Que os chineses Chegaram a relatar A aurora E tudo Ah relatos na China Relatos da China Relatos da China Então Tem esses Tem esses eventos aí Que são extremos Logicamente Que aí Você chega Num determinado Ponto ali Que tem mais Você pode ver a aurora Mas não tem A aurora no Brasil Não dá O Brasil Ele Eu falei Até acho que ontem Na live O Brasil Ele está Em latitudes Equatoriais E tropicais Ele está Nesse Nesse Meio aqui Para a aurora Chegar aqui Está doido O negócio Está feio Se você ver A aurora No Brasil Aí pode Ficar comigo Exatamente Aí você fica Preocupado Para caramba Você vê a aurora No Brasil É isso mesmo